Nem preciso mostrar minha glock pra ela ter respeito Minha vista posturada, tu sabe qual é De logo rastrajado, tô ligando pra nada Muito calminha avançada, é isso que elas querem Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa É que tu gosta do nosso pique, cheiroso, chique, trajado Postura, disfarça o clima e o naipe mais enjoado Lacrado de tatuagem, a safada se apavora Que é uma noite com nós, que te comem, mandem Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa Nem preciso mostrar minha glock pra ela ter respeito Minha vista posturada, tu sabe qual é De logo rastrajado, tô ligando pra nada Muito calminha avançada, é isso que elas querem Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa É que tu gosta do nosso pique, cheiroso, chique, trajado Postura, disfarça o clima e o naipe mais enjoado Lacrado de tatuagem, a safada se apavora Que é uma noite com nós, que te comem, mandem Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa Vai tomar piroca da letal na porrada, tchepa Esse é o Bielbit Esse é o Bielbit Esse é o Bielbit Barulho na favela, tá bom?